Olá pessoal, mais um vídeo comentando sobre um fato referente ao reiki. Na verdade foi uma percepção que eu tive, conversando com um amigo agora há pouco, tive algumas dúvidas sobre reiki, e ele comentou alguma coisa assim, soltou uma frase que ficou marcante, ficou bem interessante e merece um vídeo, merece algum comentário. A frase que ele comentou foi a seguinte, eu não tenho aplicado muito reiki, não tenho oferecido, não tenho tido oportunidade, alguma coisa assim, mas eu não tenho feito muitas aplicações. E eu creio que essa é uma frase muito comum para muitos reikianos, que, pelas mais diversas razões, não fazem aplicações de reiki, não tem oportunidade, não tem, às vezes, um local, ou as pessoas também ficam, não surge a oportunidade de oferecer aplicação de reiki. E, às vezes, a gente até oferece, mas a pessoa não está com vontade, ou acha estranho, dá um certo trabalho. Bom, o que tem essa afirmação de interessante, eu não diria errada, mas há uma questão equivocada nessa afirmação, eu não tenho aplicado muito reiki. Na verdade, o que ocorre? Reikiano está aplicando reiki 24 horas por dia, numa pausa, na aplicação de reiki, numa pausa. Certo? É um toque, é um pensamento, é uma lembrança, é um momento que você aperta a mão, que você toca no ombro, que você dá um abraço, que você deita com a sua esposa, com o seu esposo, que você senta para ver uma televisão, que você senta no ônibus, que você senta no carro, com a pessoa do lado. Então, praticamente todas as situações do dia, o reikiano está aplicando reiki. Nós temos aquela pequena limitaçãozinha. O nível 1 precisa tocar, certo? Mas o toque pode ir pela cadeira, pode ir pelo sofá, pode ir pelo banco do carro. Mas ainda assim, a gente está aplicando reiki 24 horas. Todos os reikianos estão fazendo isso. O que acontece quando eu digo que eu vou aplicar reiki a alguém? Ou quando eu ofereço reiki a alguém, a pessoa senta na cadeira com uma aplicação rápida, ou deita no sofá, ou mesmo numa maca para receber uma aplicação. Na verdade, neste momento, eu, como reikiano, estou me colocando disponível para perceber a aplicação. Essa é a diferença. Quando eu digo que eu estou aplicando reiki a alguém, na verdade, o que eu quero dizer é que eu estou percebendo a aplicação em alguém. Porque o reiki está fluindo constantemente, 24 horas, sem o menor controle. Não precisa pensar, não precisa lembrar, não precisa nem um ritual, não precisa nem um símbolo. Não precisa de absolutamente nada. O reiki flui naturalmente. O reiki flui pela nossa consciência, não pela nossa mente ou pelo nosso ego. Certo? Então, foi muito interessante essa colocação dele e essa ligação que eu fiz com essa diferença. Então, toda vez que a gente diz que fez uma aplicação, ou que vai fazer uma aplicação, ou que quer fazer uma aplicação, o que nós estamos fazendo, na verdade, é dizendo que eu vou perceber alguma coisa agora. Porque, nas outras vezes, quando você abraça alguém, você está mais preocupado em sentir o abraço, em sentir o cheiro da pessoa. Quando você está dando um beijo, que também está aplicando o reiki, você está preocupado, está atento para o beijo, não está atento para o reiki. Quando você dá um aperto de mão, você dá um aperto de mão e já está pensando no que vai falar, no que vai dizer, no que vai resolver. Não está pensando, não está percebendo que no aperto de mão está fluido o reiki. Ocasionalmente, nós também percebemos, às vezes até a pessoa percebe, porque a mão esquenta, ou sente um calafrio, ou arrepio, alguma coisa, e a pessoa nota alguma coisa de diferente. Mas, no geral, a gente não está percebendo. Um esposo e uma esposa reikianos, dormindo à noite, um aplica reiki no outro. Porque estamos dormindo, não estamos percebendo. Agora, quando a gente pede para a pessoa sentar, a gente vai fazer uma aplicação nos pontos determinados, ou quando bota a pessoa na maca, aí eu estou focando a minha atenção, dirigindo a minha atenção para aquele momento, e eu vou perceber esse fluir de reiki, eu vou perceber os pontos onde precisa mais energia, eu vou ter um insight diferente, eu vou receber uma intuição, certo? Mas, então, são duas coisas diferentes. Aplicar. Nós sempre aplicamos, nas mais variadas situações, 24 horas por dia. Perceber. São alguns momentos que nós percebemos. O interessante é que a gente precisa perceber mais. Perceber mais. É importante. Porque esse perceber mais implica que a nossa consciência está mais atenta. Nós não estamos no automático, nós não estamos só apertando a mão, ou só dando um abraço. Nós estamos percebendo, nós estamos sentindo essas situações. E aí a gente percebe o reiki. Certo? Então, um videozinho rápido, né? Sobre esse detalhe que eu percebi agora há pouco e gostaria de compartilhar com vocês. Agradeço. E aí a gente percebeu mais.